No dia 8 de julho, o Brasil comemora o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Conforme o estudioso Roniel Sampaio Silva, a ciência é um campo de estudo que busca entender e explicar os fenômenos da natureza, da sociedade e da cultura através do método científico. Esse método consiste em coletar dados e informações através de observações e experimentos, analisar esses dados de maneira sistemática e formular hipóteses e teorias para explicar os resultados obtidos. O programa Urca na Comunidade trabalha com serviços ecossistêmicos de saúde, no qual a intersecção entre bem-estar biopsicossocial e o meio ambiente denota o caminho ideal da concretização da saúde dos indivíduos. Para isso, o trabalho interdisciplinar de pesquisa e educação em saúde, desempenhado pelos extensionistas oriundos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas e Educação Física, sob a orientação do professor Dr. Eduardo Guimarães, busca promover estratégias execuíveis de melhoria da qualidade de vida por meio da educação, capacitação e vivência real da sociedade como protagonista da saúde pública. Desse modo, o programa Urca na Comunidade externa as suas felicitações a todos os pesquisadores do Brasil. Feliz Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador!